Vou te falar aqui nesse vídeo o tipo de homem que uma mulher realmente deseja e fica completamente atraída. Então fica comigo até o final pra tu se tornar um cara irresistível e mandar muito bem na hora de conquistar a mulherada. Se é a tua primeira vez aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo, prazer em tê-lo aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. E também, é claro, né, meu amigo, você mete o dedinho nesse like aí pra eu entender que tu gosta desse tipo de conteúdo e trazer mais vídeos como esse. Agora, bora pras dicas. Primeiro tipo de homem, aquele homem desapegado, que não liga pro desconforto. O homem desapegado é aquele cara que não liga pra validação e aprovação de uma mulher. Aquele tipo de homem que sempre fala o que agrada uma mulher, está sempre elogiando pra ter validação, fala só o que ela espera. Nunca quebra o padrão. Não é o tipo de homem que atrai uma mulher. Tu precisa sempre do mistério, da incerteza, pelo menos na hora da conquista. Falar o que pensa, a sua real opinião. Sem ter medo de não agradar ela. Ah, meu amigo, esse cara é extremamente atraente. E tu precisa ser esse tipo de homem. Já te falo aí, isso não é desrespeito, não. Não é você fazer joguinhos. É simplesmente você não estar se anulando pra agradar uma mulher. Não só uma mulher, como qualquer pessoa. Então, em alguns momentos, você precisa também ser escasso. Tá lá, cuidando da sua vida, né, durante o dia. E não no WhatsApp, implorando a atenção de uma mulher. E é claro que quando a gente fala de conquista, a gente não pode deixar de lado a confiança, o bom papo. Se tem uma coisa que atrai uma mulher muito mais do que o físico e o dinheiro, que vocês costumam falar, né. Ai, pra uma mulher ficar atraída, pra conquistar uma mulher precisa ter grana, precisa ter barriga trincada e tudo mais. Não é assim, não. Você pode ter tudo isso, mas se você abrir a boca ou se você não for confiante o suficiente, pode ter certeza que ela não vai se manter atraída por você. Então, uma boa conversa. Saber gerar uma conexão e emoção nessa mulher, aí sim, ela vai ficar atraída e tu se torna um homem irresistível. E a confiança é algo que manda muito na hora de tu realmente conseguir conquistar uma mulher. E até mesmo muitos homens pecam na questão da confiança na hora de chamar uma mulher pra um primeiro encontro, pra um date e tudo mais. Não enrola muito. Você ficar por mais de uma semana flertando, conversando e trocando mensagens e não pegar ali na chincha e marcar um encontro e falar, olha, sei lá, chamar ela pra sair, pra você ficar melhor na sexta ou no sábado e tudo mais. Ficar só enrolando o dia, conversinha pro WhatsApp. Ela vai sentir assim, meu Deus, esse homem acho que ele tá com medo de me chamar pra sair, não tá confiante o suficiente, tem medo de levar um fora. Isso vai passar uma imagem de um homem fraco, um homem frouxo, que não é nada atraente. Então até na hora de você chamar uma mulher pra sair, a sua confiança, a sua postura, manda muito pra ela se sentir confortável em sair com você, ter vontade e também se atrair por você. Agora, chegou nesse primeiro encontro, ou no segundo ou no terceiro, tu vai, ó, precisar mandar muito bem ali de lábia, ter presença, marcar presença, ter os assuntos certos que vão gerar emoção e conexão nessa mulher. É isso que vai fazer com que ela queira sair mais vezes com você e até mesmo se tu avançar pra um beijo, ela não te deu um fora. Vou deixar um material exclusivo aqui no link da descrição desse vídeo e também no link fixado aqui nos comentários, onde você vai ter acesso aos melhores assuntos, como se tornar um homem muito mais confiante, atraente, deixar timidez de lado e mandar muito bem ali na hora de conquistar uma mulher. Então clica no link da descrição do vídeo, acesse esse material que ele tá ali só esperando por você pra tu mudar o jogo de uma vez por todas com a mulherada.